Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira, depois de uma segunda com muita chuva aqui na cidade. Quem tem as informações sobre o tempo é o Carlo Burigo. Ele está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Vim da Rádio Celso Jovem Pan. Ontem as áreas de estabilidade à tarde provocaram chuva forte aqui na Bela Vista. O acumulado foi de 15,7, mas em alguns pontos da cidade tem informação da Defesa Civil que passou dos 50 milímetros. E para hoje não é muito diferente. Essas áreas de estabilidade associadas a uma frente fria que está no litoral paulista devem manter esse tempo estável, com pancadas de chuva algumas vezes fortes e podendo ser acompanhadas e rajadas de vento. A máxima previsita para hoje aqui em Rio Claro é de 29 graus e a mínima é registrada hoje no campus da Bela Vista, 19,4, Carlo. Essas chuvas fortes atingiram várias cidades paulistas, inclusive a capital ontem, né, Burigo, também com vários pontos de inundação. Foi sim. Ontem eu estava conversando com o pessoal de Pemé de Bauru, lá também em prazo de 20 minutos, resolveu 35 milímetros, né. Então teve uma concentração muito forte de chuva sobre o estado e vai essa chuva prevista até sexta-feira, Carlo. Essas pancadas de chuva principalmente à tarde, devido ao calor, essa alta umidade, temos essas pancadas de chuva de verão, né, que são rápidas e grande volume, causando alguns prejuízos para a população. Ontem nós tivemos vários pontos de alagamento na Avenida Visconde, na Avenida 16, na Via Presidente Kennedy e alguns motoristas tentaram atravessar e acabaram ficando presos aí na enchente. É importante que as pessoas tomem alguns cuidados, né, Burigo, principalmente nesses pontos que já são tradicionais de alagamento aqui na cidade. Ah, sim, as pessoas insistem, ainda sabem que não dá para passar, né, a água chega rapidamente, a pessoa passa, molha o motor, o carro morre, eles tentam ainda, né, mas fazer o quê? As pessoas são teimosas, né, Carla? A gente avisa, né. A gente está sempre alertando aqui os nossos ouvintes a respeito desses pontos de alagamento e as pessoas que estavam ontem na Avenida Visconde, ali na região do Mercado Municipal, relataram que a água subiu muito rápido na avenida, né. Algumas pessoas, alguns motoristas também foram surpreendidos, tiveram que colocar os seus veículos em cima do canteiro da via para tentar escapar da enchente. Ficou uma situação realmente muito perigosa, até com correnteza, né, essa enchente de ontem na Visconde. Ah, sim, porque a área é muito impermeabilizada, né, então as águas das partes mais altas, concentram tudo na Avenida Rio Claro, é como a gente falou, vem muito rápido, você não percebe quando ela chega, chega de uma vez, né, tipo um tsunami, vamos dizer assim, e já vai arrastando, então tem que tomar muito cuidado com a chuva forte, você vê aquela correnteza, né, nas ruas, já tentar entrar no lugar mais alto com o carro, até mesmo as pessoas a pé também, tomar cuidado, que as tampas dos bueiros geralmente também saem do lugar, né, Carla? Com certeza, fico alerta, então, que essas chuvas fortes podem voltar a acontecer durante essa semana, né, Burico? Ah, sim, até sexta-feira a previsão, o acumulado do mês de fevereiro, né, estava bem abaixo, ainda está abaixo da média, em torno de 100 milímetros, estão com 120 milímetros acumulados, Carla. Tá certo, então, Burico, muito obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia, um abraço a todos. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade e faça sua inscrição. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade no YouTube.